Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Rezende. Galerinha, hoje eu vou fazer um geladão gourmet de marshmallow. Galera, fácil e rápido de fazer, né? Um calor desse, né? Fazer um geladinho pra vender, né? É tudo de bom, né, galera? Pra matar esse calorão que tá demais, né, galera? Então, galera, fica a critério de vocês. Vocês podem vender, né, o valor que vocês quiserem. Aí vocês fazem o cálculo, né, o valor que vocês vão vender o geladão. Esse geladão que eu vou fazer é o geladão de marshmallow. Aí, vou usar um litro de leite, né, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Se for creme de leite caseiro que a gente faz, você coloca três colheres de sopa só, tá? Liga neutra. Essa liga neutra é pra parte do geladinho não ficar com aquele cristal de gelo, né? Vamos usar três colheres de sopa de leite em pó. E o saquinho que eu vou utilizar é o saquinho 6 por 24, né? Agora, eu vou colocar aqui o leite, né? Então, galera, se vocês quiserem bater no liquidificador, fica a critério de vocês, né? Mas só que no liquidificador vira muito aquela espuma. Aqui eu vou colocar, né, um litro de leite. Vou acrescentar todinho aqui, ó. Porque sem te bater no liquidificador, ele vai ficar bem cheio de espuma, né? Vou colocar o leite aqui. Minha mão está lavada. Antes de mais nada, antes de fazer tudo isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o saquinho, né? Vou abrir também aqui o machinelo. Depende do saquinho. Esse saquinho aqui, dá pra colocar dois. Ó, dá pra colocar, né, dois machinelos. Vamos colocar, vou colocar tudo depois, ó. Senão o vidro vai ficar muito grande. Ó. Aí já volto. Ó, coloquei em dez, né, ó. Coloquei em dez saquinhos. Ó. No machinelo. Agora eu vou colocar todos os ingredientes aqui. Ó. Agora eu vou colocar aqui, ó. Tem um litro de leite, né? Vamos colocar todo o creme de leite. Gente, esse geladinho é muito saboroso. Ó, toda a caixinha de leite condensado. As crianças da Eda gostam, hein, de um geladinho. O pessoal fala que é geladinho de unicórnio. As crianças vão amar esse geladinho. Vamos colocar também as três colheres de sopa de leite em pó. Vamos colocar também... Pegar aqui. Uma colher de sopa bem rasa de liga neutra. Não precisa ser muito cheia, não. Vou bater com esse fuê aqui, ó. Que nem eu falei pra vocês. Se eu for bater no descador, vai virar aquela espuma. E tem que ser com fuê. Aí, se precisar, né, de mais saquinho, ó, fica bem cremoso. Vou misturar tudo aqui e já volto. Depois que eu mexer, eu vou colocar aqui, ó, na vasilha dessa. Ele vai ficar um pouquinho cremoso, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar um funil. Ó. Vou colocar o funil aqui e vou colocar. Tem que ser com funil. A gente coloca bem... Depois a gente coloca um pouquinho mais pra baixo. Eu estou fazendo um geladão. Se você quiser comprar aquele saquinho 5 por 24, pode ser também. Vocês podem colocar também, ó. Ó. Vou colocar ele lá pra baixo, tá vendo? Esse aqui é um geladão. Agora eu vou colocar mais um pouquinho. Ó. Até dar o jeito de amarrar. Porque senão fica ruim pra gente amarrar. Agora eu vou chegar um pouquinho mais pra baixo, ó. Sempre que você for fazendo, vocês tem que colocar mais pra baixo, ó. Tá vendo? Se não fica ruim. Tá vendo? Não fica ruim. Olha aqui, ó. Agora eu vou enro... Ó. Isso aqui é um geladão. Olha aqui como fica, tá vendo? Fica assim. Agora eu vou fazer de todos aqui e já volto. Olha, galera. Eu já fiz quatro. Ó. Nossa geladão. Olha, galera. Vou colocar mais um pra vocês verem, porque senão vocês vão falar que, né? Eu fiz tudo e vocês não viram. Ó. É o machimelo que a gente tem que ficar medindo, né? O tamanho. Senão vai ficar o maior, o menor. Ó. Ele vai subindo e você vai descendo o machimelo pra baixo, ó. E eu tô medindo todos, né? Pra ficar um tamanho igual. Dessobrou só um pouquinho. Agora eu vou medir aqui, ó. Vai dar certinho. Deu pra 12 geladão. Vou colocar só um pouquinho aqui, senão vai passar. Aí vai ficar um maior, outro menor, né? Ó. Achei que ele bem pra baixo. É ruim desse saquinho que alguns vem furado, né? Mas tem que ficar olhando. Ó. Se vocês encher muito, não vai dar pra, né? Pra amarrar, ó. Deu pra amarrar. Deu pra fazer 12 geladinho. Geladão. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó o geladão. Olha como ficou. Ele ficou uma cor bem bonita depois. Tá vendo? Nos tamanhos certos. Ó. Esse foi o geladinho, né? Geladão. De marshmallow. Eu não quero colocar leite ninho. Não coloca. Fica aqui atrás de vocês. Mas fica mais o sabor mais gostoso, né? O leite condensado também. Dá aquela cremosidade. A liga nele. O importante é a liga nele também, galera. Senão vai ficar, né? Aquele gelinho. Esse foi a minha receita, né? De geladinho. Geladão gourmet. De marshmallow, galera. Ó. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, ó. Se inscreva. Compartilha com seus amigos, né? Toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber notificação, galera. Faça que vocês não vão se arrepender. Aí eu quero fazer sem o marshmallow. Fica a critério de vocês. Faz sem o marshmallow, né? Fica mais gostoso também. Ele fica bem cremoso. Não esquecendo da liga neutra. Esse aqui, ó. Esse aqui daqui, ó. Liga neutra. Uma colher bem rasa, né? De liga neutra. Sobrou ainda, né? Ó. Sobrou. Aí eu vou fazer. Se tiver saída, eu vou fazer. O marshmallow. Ó. Ele fica dando... Chegou uma hora que ele fica dando aquela transparência, ó. Se você fazer aquele marshmallow de... De baunilha, vocês colocam também, acrescentam, né? Uma colher de sopa de baunilha. Mas fica a critério de vocês, tá bom? Galerinha, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou deixar tudo aqui, galera, na descrição do vídeo. O que eu usei. Porque é importante, né? A gente vai fazendo uma receita e não deixar nada na descrição. E a gente vai fazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.